Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina e eu sou a Sofia e tá começando mais um... O Que Canal! Graças a Deus! Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje teremos Nival Mix, aquela loja que fica ali em São Miguel Paulista, São Paulo, gente. O endereço vai estar passando pra vocês aqui na tela. Então, se você acabou de cair de paraquedas, você faz o que, Sofia? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de vocês pra perder nenhum vídeo novo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também o nosso Instagram, que fica lá. Arroba o Que Canal e... Arroba Sofia, underline o Que Canal. Então é isso, gente. Sem mais enrolações, sem mais delongas. Roda a vinheta! Uou! Então, bora lá pra mais um vídeo no canal e hoje eu vim aqui na Nival Mix. Exatamente hoje, gente, quarta-feira, vim aqui na Nival Mix gravar pra vocês as novidades. Teremos dois vídeos, então essa é a parte 1. Já ativa o sininho aí pra não perder a parte 2, gente. Já mostrei tudo que tinha de novidade aqui. Vocês me pediram essa loja e fui eu lá gravar pra vocês. Hoje era pra mim ter ido na VIP, mas aconteceu algumas coisinhas e eu não consegui ir na VIP. Então, sem vídeo vocês não vão ficar, gente. Eu me dedico ao máximo pra trazer novidade pra vocês. E quem é que não gosta daquela sanduicheira, gente, pra fazer aquele pãozinho nesse frio com queijinho derretido? Essa da cadência é da cor da minha cafeteira. Eu já amei. Tava R$129,90. Quase que eu levei. Eu tive que dar uma segurada, né, gente? Primeiro vamos quitar as dívidas, né? Depois fazer novas dívidas. Então tinha bastante coisas aqui de eletroeletrônico, eletrodomésticos e fofuras pra arular, né? Então se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, seja muito bem-vindo aqui ao QCanal. Temos vídeos três vezes por semana. Às vezes tô soltando dois, gente, por conta de umas correrias que depois eu venho contar pra vocês. Então se você caiu aqui de paraquedas, seja super bem-vindo. Te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, convidar seus amigos pra assistir também. E compartilhar, gente, porque me ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bora falar das coisinhas fofas que tinha aqui. Olha esse balde, que bonitinho, gente. Tinha muito fofo, tinha bastante coisinha legal e preço também acessível, tá? É uma loja, assim, que tem bastante coisas. Eu gravei uma vez só, se eu não me engano, eu gravei essa loja pro canal. E geralmente tem umas coisinhas legais que você não encontra em outras lojas, né? Esse aqui tava saindo R$49,99. Eles também parcelam, só que eu não perguntei até quanto, né? Eu vou procurar saber mais certinho até quantas vezes eles parcelam, né? Pra você fazer sua comprinha. E tem tudo para o lar, gente. Tudo para o lar. As panelas estavam em promoção, então fique ligadinhos aí que no finalzinho eu vou mostrar as panelas, tá? Tinha muita panela em promoção. Aqui tá saindo os baus, são os xícaras grandes, conjunto de xícaras e pires. Olha que lindeuso, gente. O precinho passando pra vocês aí, que eu não tô conseguindo enxergar daqui, tá? Mas eu sei que vocês estão enxergando daí, que eu coloquei bem próximo pra vocês enxergarem. Mais um conjunto aqui de café pra você deixar no seu cantinho do café. Olha que legal. Ou presentear alguém, né, gente? Presentear as pessoas, assim, a pessoa vai adorar esse kit, eu tenho certeza, ó. Os valores dos copinhos saindo por R$24,99. Tem aquele que é de vidro, assim, que ele é todo diferentão. Tá saindo aqui, gente. R$79,99 é o kit com dois, tá? De cafezinho, que ele fica só o café ali no meio e o vidro com o vidro em volta. É muito bonito. Esse aqui, R$59,90, é o kit, tá, gente? O kit com quatro, ó. Tá ali atrás a caixinha também. Tem esse outro kit também, que é com seis. Aqui, são fogão, fogão de, não é de ilusão, né? Fogão pra quem não tem fogão, né? Aquele fogão portátil, que você liga na tomada e faz a sua comida ali, ó. R$149,99. Tem esse aqui por R$199,99. Olha que lindo, gente. Pra você aí que tá montando a sua casa agora, não tá podendo investir num fogão. É uma ótima opção esses fogões aqui, gente. Ligou na tomada, você faz a sua comidinha rapidinho. E tinha, tava, né? Estava chegando muita novidade lá na Nival Mix. Por isso essas caixas aqui embaixo. E vai ter muita coisa legal pra vocês. Olha esse bule do Mickey, gente. Lindão! R$149,90. Maravilhindo. Lindo. Pra quem ama o Mickey e adora o Mickey, é uma ótima opção. E como eu falei pra vocês, as panelas, panelas de pressão, panela normal, kit de panela. Tava com preço super legal. Eu gostei bastante do preço. Eu vou rolar um pouquinho do vídeo agora pra vocês conferirem tudo o que tem de top aqui na Nival Mix. Lembrando que é a Nival Mix de São Miguel Paulista, tá? O endereço vai tá na descrição do vídeo. E no comecinho do vídeo, quando eu falo com a Sofia. Então, bora rolar o vídeo. E no comecinho do vídeo, certeza. Mesmo com a Sofia. Suja do vídeo, peço. E no comecinho do vídeo. E no comecinho do vídeo. E no comecinho do vídeo. O que é isso? 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 Essa espelhada maravilhinda Deixa aqui embaixo, gente, no comentário Uma loja que você gostaria de ver aqui no canal Eu sempre acompanho os comentários Às vezes a Sofia está respondendo todas vocês pra mim Por conta da correria, dona de casa, fazer almoço, janta E ela que está respondendo pra mim, tá? Então, todos os comentários são lidos, tá? Então, comenta aqui uma loja que vocês gostaria de ver aqui no canal Se você conhece uma loja aqui em São Miguel Paulista e gostaria que eu gravasse pra vocês Comenta aqui porque eu vou ficar sabendo onde fica a loja, tá? Gente, olha essas panelinhas que tudo, né? Ela é fechadinha, dá pra você fazer pão. Dá pra você fazer mil coisas ali. Muito bom. E eu tô salivando porque nem almoçar eu almocei, gente. Vai dar quatro horas da tarde e ainda não almocei. Então aqui tô pensando em comida quando eu tô vendo a panela. Olha essa lindeza dessa panela, gente. Eu fiquei apaixonada. Da Rochedo. 699,99. Ou seis vezes de 116,66 no cartão. Tá, ó lá. Seis vezes de 116. Então eu acredito que aqui eles parcelam até em seis, né? Porque a maioria das panelas estão com parcelas de seis vezes. Essa é 399,99. E o kit, gente, olha que linda. Maravilhosa. Da Rochedo também. Uma marca muito, muito boa. Quem conhece sabe que ela é uma marca, assim, maravilhosa. E é panelas, assim, pra vida toda, né? A gente nunca testei. Então eu não vou falar isso pra vocês que não é tão boa. Mas eu acho que sim. Pelo valor deve ser muito bom. Pratos, gente. Olha os pratos com valorezinho de 14,99. 19,99. Dependendo do tamanho. Então tinha vários valores e tamanhos e modelos pra vocês. Vou rolar mais um pouquinho do vídeo pra vocês conferirem as lindezas aqui da Nival Mix. São Miguel Paulista. Bora lá. Tchau. 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 Vamos finalizar esse vídeo com vocês. Mas não fique triste. Ah, Karina. Cabou o vídeo. Não fique triste. Teremos parte 2. Então, fique ligadinho. Se você ainda não tá com o sininho ativado, ative o sininho, gente. Porque, às vezes, o YouTube, ele tira o sininho. Então, verifica se você tá inscrita mesmo ou com o sininho ativado pra você não perder a parte 2, que tá recheada de coisas legais, tá, gente? Semana que vem, vou trazer mais lojas com vocês aí, né? Lojas legais. Eu só não consegui ir na VIP hoje por conta de uns probleminhas, mas vou na VIP porque eu quero mostrar pra vocês a mudança que a VIP fez lá, né? Que algumas coisas são doze e outras não. Então, fique ligadinho, gente. Olha esse kitzinho de sobremesa. O Guilherme tá brincando aqui no carrinho, gente. Eu só escuto ali no fundo, né? Acontece nas melhores famílias. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina. Eu tenho duas crianças, né? A Sofia e o Guilherme. Então, sempre vai ter um barulhinho de brinquedo aqui no fundo, tá? Então, relevem, porque assim mesmo, mãe, dona de casa, youtuber, trabalha, correria doida, né, gente? Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour aqui na Nival Mix. Vocês me pediram pra gravar a Nival Mix. Eu vou trazer a Persolândia também, que me pediram pra trazer Persolândia. E é isso. O vídeo vai terminando por aqui. Um grande beijo e até o próximo. Então foi! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. Chuva de... Chuva de like. Se o YouTube ainda estão gostando do vídeo, fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas, trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal. Gente, é isso. Foi o vídeo da Nival Mix. Não teremos parte 2. Fiquem ligadinhos. Ativem o sininho pra não perder, tá? Comentem aqui embaixo. Vocês conhecem a loja? Vocês gostaram de lá? O que vocês acharam do preço de lá, tá? Comenta aqui comigo que a Sofia lê e fala tudo pra mim. Ela me conta tudo, tá, gente? E é isso. Comenta aqui embaixo também uma loja que vocês gostariam de ver. Que eu vou adorar gravar pra vocês, gente. Peço desculpa desde já por estar colocando dois vídeos no canal. Porque a correria tá doida. E depois eu venho contar pra vocês com mais detalhes por que a correria tá doida, né? E é isso. Um Mega Master Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Um coração pra vocês!